Se você coloca muita característica na segmentação, aí eu acho que é uma pergunta de Facebook Ads, provavelmente que aconteceu isso, né? O que que acontece? O algoritmo do Facebook, ele é lindo, maravilhoso, tem milhares de funcionários, engenheiros super capacitados no Facebook, trabalhando pra otimizar o algoritmo. Se você tenta deduzir muita coisa pro algoritmo, você vai engessar o algoritmo aí da campanha de Facebook e vai fazer com que ele fique, ele tenha que alcançar um grupo muito pequeno e não consiga performar muito. Na verdade, se você quer trazer um cliente novo, não é deduzindo se ele gosta de jazz ou se ele gosta de basquete, que é o que vai definir se ele vai comprar de você, não. O que vai acontecer é, são milhares de variáveis que o Facebook encontra que tenha relacionado com os clientes que chegam no objetivo que você quer, ou de comprar de você, ou se tornar um seguidor, então deixa o algoritmo trabalhar pra você, a melhor coisa é essa. Só coloca na segmentação o que é imutável, a Bárbara fala muito isso, o que é imutável. Aí você coloca que você tem certeza, meu público só é mulher, aí você já segmenta, beleza? Fora isso, deixa o algoritmo trabalhar pra você.